Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje é ela! Via Varejo, que agora é via as ações, vale a pena investir nessa empresa? Viemos falar tudo, um vídeo completo. Mas antes de mais nada, comenta aqui comigo, você já investe nas ações da via? Comenta aqui comigo. Antes de mais nada, já coloca pra mim, menininho de ouro, na tela, essa notícia. Dona das Casas Bahia, Via Varejo, muda de nome e passa a se chamar Via. Via Varejo, que decidiu mudar o seu nome pra Via agora e também mudar a sua identidade visual. As cores, o logo da marca ficaram com cores mais suaves, mais leves. O objetivo da mudança é fazer a marca se tornar a maior varejista do comércio no mundo online, para os brasileiros. Então, o objetivo da Via Varejo, focando totalmente também no e-commerce. E aí, teve uma mudança no ticker, na bolsa, que antes era Vivar 3 e agora é Via 3. Nós sabemos que o setor de varejo sofreu bastante durante a pandemia, não foi só via varejo. Teve outras empresas. Por que, gente? A gente falou um pouquinho aqui no vídeo, né? No ano de 2020, tinha um auxílio emergencial maior e isso ajudou o consumo. Agora, em 2021, diminuiu esse valor do auxílio emergencial. A inflação aumentou e o varejo sente com isso. A taxa de juros aumentou e, claro, que o consumo sente e o consumo diminui. Coloca pra mim na tela essa notícia, menininho. Ações de varejistas amargam perdas no Ibovespa neste ano. Vale a pena investir nelas? Carol, você tem via varejo na carteira? E a resposta é sim, porque eu mostro aqui claramente agora. Carol, você vai vender? Você vai comprar? Fica até o final do vídeo que eu vou te falar o que eu, Carol, penso. Mas, lembrando, meu amor, antes de mais nada, esse vídeo não é uma recomendação de compra, ok? Tem que estudar, tem que saber onde você está investindo o seu dinheiro. Via Varejo é uma empresa brasileira especializada em eletroeletrônicos e móveis, a maior do Brasil. Além de administrar também o e-commerce extra.com.br, a marca também opera três grandes redes. Casas Bahia, Ponto Frio e Bartira. Volta pra mim. Todo mundo, menininho de ouro, já viu Casas Bahia? Todo mundo é. Já viu, tem até o bonequinho, né? Tem o bonequinho, Ponto Frio. Todo mundo conhece a Bartira também, mas vende muito e é pertencente à marca aí, Via. Ela que está presente aí em 20 estados, no Distrito Federal também e em mais de 400 municípios. São quase mil lojas e tem aí por volta de 50 mil empregados. Agora, vamos falar um pouquinho de algumas coisas, alguns pontos que são importantes pra gente avaliar a empresa como um todo. A gente também vai falar os indicadores dela daqui a pouco, fundamentalistas, que são importantes. Mas vamos falar um pouquinho do que a Via Varejo vem fazendo, que ela está num processo de turnaround, ou seja, num processo de recuperação. Via tem melhorado o e-commerce, está investindo no e-commerce e vem melhorando as vendas. Isso é fato, né? A família Klein, muito inteligente, faz uma nova gestão aí. A gente sabe que a Via Varejo antigamente teve uma má gestão, voltou para a família Klein e está melhorando o e-commerce e também as vendas. Saiu de 1,5 milhões, está aqui, de usuários no seu aplicativo para, preste atenção, 15 milhões em 2020. De 1,5 para 15 milhões. Em 2020, o aplicativo cresceu bastante, muito o número de usuários, isso é fato. E também fez investimentos, botou dinheiro, né, Catoche? Pegou o dinheiro e pau, fez investimentos no setor aí de tecnologia e também de logística, que é algo importante para uma varejista. Fez aquisição da Asaplog, foi muito falado, da Grow Partners também, foi bastante falada e da I9XP. Então fez aquisições, né, Catoche? Falou assim, ó, vem cá, nós estamos derrapando aqui, mas eu também vou colocar dinheiro para melhorar. Né, Catochinho? Estamos comprando. Estamos comprando. Mas como é que veio o resultado da empresa, que é importante de se avaliar, no terceiro TRI de 2021? Na tela, por favor, essa notícia, menino. Via tem prejuízo de 638 milhões no terceiro trimestre, após registrar lucro. Dona das Casas Bahia, ponto, teve receita de 7,35 bilhões no período, recuo de 6%. Então, o que a gente vê? Ela teve lucro nesse terceiro TRI, ela teve prejuízo. Tá, gente, o varejo, olhando as notícias, a gente vê que teve um recuo de receita de todas as varejistas. E havia também. Esse vídeo é patrocinado pela Orpes, nossa parceira, meios de pagamento. Você aí que trabalha, né, que tá às vezes até no comércio varejista, precisa oferecer meios de pagamento para os seus clientes. E a Orpes faz isso. Muito bem. Oferece aí maquininhas, tipos de maquininha pra você, desde a mais compacta até a mais completa. Tem maquininhas para todos os tipos. Tá na descrição do vídeo, clica no link. Orpes vai lá e vê as maquininhas, as menores taxas do mercado. Atenção aqui, você que é empreendedor e empreendedora. Tem que oferecer pagamentos aí, formas de pagamento para os clientes. Certo, Catochinho? Certo. Agora, antes de continuar, se você caiu aqui, meu amorzinho, você caiu no nosso vídeo, via varejo, o que fazer? Já vem aqui, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações de vídeos novos. Mas não é só isso também, você vem aqui e já assiste os antigos pra você ficar por dentro. Esse ano foi um ano muito delicado pra todos, sem dúvida. Ano de pandemia, a gente desde 2020, 2021, a gente tá vendo, né Catochinho? Estamos sentindo, o comércio sentiu, não tem jeito. Infelizmente, teve muitas pessoas que ficaram desempregadas e a gente não gostaria, mas a gente teve um ano delicado. É um ano atípico. Esses dois anos foram anos atípicos, foram mais difíceis. Mas, é importante que a gente avalie o quê? Os indicadores fundamentalistas da via. E a gente vai colocar... Põe esse print na tela, por favor, meu menino de ouro. PL da empresa, 744,87. Tá aí o PVP, 1,31. Margem bruta, 30,57%. A margem líquida de varejo considerada mais baixa que os outros setores, 0,03%. O ROE de 0,18%. O ROIC de menos 12,98%. E o ROA de 0,03%. Então, a gente trouxe os indicadores da via, mas nós temos... A gente traz tudo aqui. Nós temos uma outra notícia na tela, menino de ouro. Via, ex-via varejo, fará emissão de 400 milhões para alongamento de dívida. Essa é a primeira emissão pública de notas comerciais escriturais em série única do grupo. Tá aí, volta pra cá, tá aí a notícia pra você. Então, os recursos captados na emissão serão alongados, serão distribuídos aí, 400 milhões em debêntures com vencimento para 2023. Então, a via querendo captar dinheiro, claro, pra melhorar o endividamento, veio com lucro antes, nesse terceiro tri com prejuízo. E aí, a gente espera a cena dos próximos capítulos. A gente quer que todas as empresas do Brasil se recuperem, sempre. A gente acredita no Brasil. Eu não gosto que fale mal do Brasil. Eu não gosto que fale mal do brasileiro. Tu sabe, Catóide? Eu não gosto. Tem que torcer pro Brasil voar e eu falo isso. Mas, a gente sabe que foi um ano delicado. A gente tem que esperar a cena dos próximos capítulos. Carol, o que você acha? Carol, o que está acontecendo? Eu estou com prejuízo na via. Eu estou com prejuízo amargando na carteira. Mas, não pretendo vender. Vou esperar a empresa. Vou esperar novos acontecimentos aí para o longo prazo. Mas, também, não estou comprando. Tá, gente? Não estou comprando. Estou de olho no varejo com mais tranquilidade. Nesse momento, optando em comprar outras ações. Então, também, não estou comprando via. Mas, eu vou vender o que eu tenho? Não vou vender. Porque eu invisto a longo prazo. E, acredito que a empresa possa se recuperar a longo prazo. Sim. E você, comenta aqui embaixo comigo. É oportunidade investir na via? Vale a pena investir na empresa? O que você acha, meu amor? Comenta aqui. E você, já investe na via? Tem aí na sua carteira? Também comenta aqui embaixo com a gente. Porque isso aqui é para você, meu amor. A gente traz aqui. É para você ficar informado, informada. E saber investir melhor. Agora, Carol, Magalu, o que está acontecendo? Vale a pena investir na empresa? Compra, vende? Quer saber mais dados? A gente fez um vídeo completasso, né, Catochi? Sim. De peso pesado. Vamos deixar aqui, ó, o card do vídeo para você ir lá agora e assistir. Certo, meu menino? Certo. Eu vou me despedir. Porém, todavia, eu volto. Um grande beijo de luz, meus amores. Eu sempre falo, investe que o futuro... Agradece. Agradece. Vou, Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais. Gente. Vamos ver. Vamos ver.